O levantamento do Instituto de Defesa do Consumidor mostrou, viu, pessoal, que apenas uma a cada quatro pessoas é capaz de compreender totalmente o que dizem os rótulos dos produtos. Mas a falta de interpretação pode trazer muitos perigos, principalmente a saúde. Há seis meses, os hábitos da Natália mudaram completamente. É que ela descobriu que o filho de apenas um ano tem alergia a ovo e a proteína do leite. E quando ela vai ao supermercado para comprar os alimentos para o Heitor, o cuidado tem que ser redobrado. E a primeira coisa que ela olha... O rótulo. Tudo que a gente compra a gente tem que ler. Tudo, 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 tudo. Porque tudo vai leite, tudo vai ovo. Até o suco de saquinho, um dia eu fui dar para ele, dei, aí quando fui ler estava escrito que tinha leite. E todo o cuidado é para evitar as reações da alergia. Ficava tudo vermelhinho, as manchinhas eram brancas no meio e em volta era vermelho. Só que até então a gente jogava pernilão, picadinho de seto, era bem difícil. Nem todo mundo tem o hábito de ler o rótulo nas embalagens dos produtos. Um levantamento feito pelo Instituto de Defesa do Consumidor mostrou que apenas 25% da população brasileira é capaz de entender o que está escrito. E essa prática pode oferecer riscos à saúde. Por exemplo, um alimento pode não estar escrito que contém o açúcar. Mas se ele contém a maltodextrina, sacarose, dextrose, é a mesma coisa. Então quem não pode estar consumindo ou tem alguma restrição alimentar, tem que estar atento a esses termos diferenciados, essas nomenclaturas. Importante é sempre pesquisar, né? Estar atento a isso. Isso, exatamente. Estar pesquisando, saber o que significa aquela palavra para estar consumindo adequadamente cada produto. Caso o consumidor não encontre os dados na embalagem, pode entrar em contato com a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é responsável por esse controle. Quem tiver alguma dúvida na hora de interpretar os dados das embalagens, também pode entrar em contato com a agência. Há três anos, o João nem pensava em ler os rótulos dos produtos. Ele enchia a cesta de compras sem preocupação. Mas depois de descobrir que tem diabetes tipo 1, considerada genética, tudo mudou e compreender as informações nutricionais se transformou em questão de vida ou morte. Se você tem diabetes, deixa a desejar. Quando você vê, você já está com problemas no pâncreas, essas coisas. E eu prefiro mais evitar, cuidar mesmo da minha saúde. O meu foco hoje é esse, cuidar da minha saúde. E ler os rótulos. E observar os rótulos e estar acompanhando. O site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária é o portal.anvisa.gov.br.